Finalmente acabou o mês de agosto, hoje 1º de setembro, aniversário do Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! É tricoloso! O Corinthians comemorando 111 anos, esse tem mundial. Tem. Esse tem mundial. Tem. Tem mundial. Tem dois de calendários. É dois não. Um meio... Leonardo. Dois mundiais. É Leonardo. É Leonardo. Dois mundiais. Um Leonardo. A FIFA pôs os dois. Os dois. E a FIFA colocou os dois. Exatamente. Muito bem. Um abraço a toda a gigante torcida do Corinthians. E eu queria também mandar um abraço para o Juvenal, que é um grande corinthiano. Grande Juvenal. Exatamente. Se você é corinthiano que nos assiste, parabéns aí. E temos também em casa grande o querido Cazão. Está feliz, Cazão, com essa data? Então, vou muito obrigado pela possibilidade de falar. Muito feliz, né? É uma data incrível, né? Que é o meu time de coração, né? O Corinthians é muito importante para o Brasil, né? E tinha uma simpatia... Tinha uma simpatia pelo Fluminense, né? Mas eu me afastei do pó de arroz, que era um pouco da torcida, né? Agora o Corinthians é o time do presidente Lula, né? E não é à toa que o Corinthians tem fama de ser presidiário, né? Não é mesmo? Mas é bom, eu vou ir, do Emílio, porque eu tive um problema aí com uma jogadora de vôlei aqui na casa, então é menor, porque senão eu vou ter que pagar mais processo.